Oi pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui para o canal e o nosso tour de hoje é pela sessão de roupas aqui da Pernambucanas. Deixem bastante like, se inscrevam no canal se não for inscrito ainda e bora para o vídeo! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto